A expectativa do Ministério da Defesa é que aproximadamente 2 milhões de jovens façam alistamento militar neste ano e que quase 90 mil sejam incorporados às Forças Armadas. Só que por conta do isolamento social os procedimentos mudaram, são feitos apenas pela internet. Para isso, aqueles que completam 18 anos em 2020 precisam acessar o site alistamento.eb.mil.br ou então baixar o aplicativo Exército Brasileiro para os smartphones com sistema Android ou iOS. Para fazer o alistamento é preciso de alguns documentos. São eles a certidão de nascimento, um documento oficial com foto, um comprovante de residência e o CPF. Pessoas com algum tipo de deficiência precisarão apresentar o laudo médico falando do caso específico. O prazo para fazer o alistamento é até o dia 30 de junho e quem não realizar neste período está sujeito a algumas penalidades. Entre elas, fica impossibilitado de tirar passaporte, carteira de trabalho ou exercer cargo em serviços públicos, além de também o pagamento de uma multa. De Rio Claro, Leonardo Alves.